Tô indo lá pra baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Barantane é meu Deixa eu ir Deixa eu ir O Barantane é meu E é meu mesmo Que delícia É Eu gosto Eu não tenho nada contra o Barantane É brincadeira Que a rivalidade entre eu e ele é bastante Barantane é isso Se tiver na live um abraço meu amigo Tá vindo aqui Tá vindo aqui Vem comigo Vira 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 Boa Muito medo aqui velho Muito medo aqui Quebrado Quebrado Nossa É muito dano com essa pose cara Subiu 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 É E com um pouquinho Recou um pouquinho só um pouquinho Recou um pouquinho isso Foi Foi bom aí Foi bom Fogar Fogar O jogo é doidão Ah, eu seguro Minha build, né Minha build, velho Certo com healer E que negócio de agenda Não é muito, não É mesmo, né, velho Você reagindo com healer Ah, porra Fogar Fogar Ah, granada. Tô brilhando. Brilha muito no Corinthians, mano. Eita, corona. Central, cuidado, cuidado, cuidado. Tô voltando, tô voltando. Salve, família D.DV2 Brasil, Jokeira na área. Sejam todos muito bem-vindos. Família, eu tô com essa build que tá insana, monstra. Está imortal, pessoal. Sim, imortal. Regeneração e resistência a elementos. Pessoal, então, sem muitas delongas, vamos à build, pessoal. Tô utilizando aqui, primeiramente, claro, lança chamas por conta do nosso talento, que dá 200% de proteção e vida por longos 10 segundos, tá? Que vai combar com o nosso colete, tá, pessoal? Então, use e lança chamas, tá? E não esqueça de colocar escopeta e sub como passivas aí pra aumentar o dano das suas armas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeira peça aqui, pessoal. Tô usando Lei de Morte e uma Super 90 com sincronizado, tá, pessoal? Vamos falar aqui primeiro da escopeta, a Super 90, tá com 554 mil de dano, tá? Dano à proteção, dano ao exposto com os talentos sincronizados, que vai aumentar em 30% o dano da arma. Por quê? Quando estiver esses dois bônus ativos na sua arma, vai dobrar esse número, tá? Então, vai pra 30 de dano de arma e 30 de dano de habilidade. Procuramos o dano de arma, né, família? Então, vai pra 30, tá, pessoal? Aqui, como descreve aqui, ó. O aumento de dano são dobrados enquanto os dois bônus estiverem ativos no mesmo tempo, tá? Então, aqui você vai puxar um escudo, família. Você puxa um escudo, já vai ativar esse talento, tá? Ó, veja bem, ó. Coloquei aqui, ó. Puxa o escudo, ó lá. Já vai duplicar, ó. Duplicou já, ó. Tá vendo? Já tá com 30% a mais de dano, tá? Só puxar o escudo ou jogar, então, aqui, ó. Ó, também já dobrou. Tá vendo, ó? Jogou a isca, puxou o escudo, já dobra, tá? É só você utilizar uma habilidade. E tem que acertar o álbum, tá bom? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Tô utilizando aqui, então, a Lei de Morte, tá? Que aumenta aqui, ó. O respiro aliviado, o talento. Que ao se mover, receba 4 acúmulos por segundo ou 8 acúmulos por segundo ao correr. O acúmulo máximo pode chegar aí até 32. E cada bala disparada consome um acúmulo amplificando o dano em 75%. Eliminações oferecem mais 20% de velocidade de movimento durante 10 segundos, tá? Família, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Eu trago builds todos os dias, gameplays. E também faço live na Twitch e também aqui no YouTube, tá? E deixa nos comentários, ao término desse vídeo, o que você achou da build e da gameplay. Tá bom? E, claro, deixa aquele like aí, fortalece. E eu já, de antemão, já agradeço você por estar assistindo o nosso vídeo, tá, família? Muito obrigado. E a modificação aqui da minha Super 90 tá como, pessoal? Velocidade recarga, 10% de dano crítico. Porque essa modificação é justamente por causa da nossa arma característica, tá, pessoal? Lança chamas. É por isso que tá aqui. Você consegue colocar 10 de dano crítico, tá? E a minha mira ótica tá com chance de dano crítico, tá bom? Então, vamos aqui à primeira peça, família. Eu utilizo duas Golang Gear, que vai me dar efeito de status e regeneração de proteção em 1%. É por isso que eu utilizo duas marcas da Golang. Aliás, duas peças desta marca Golang. Então, me dá dois bônus. E todas as peças, família, está voltado para proteção balística, regeneração e proteção contra efeitos, tá? E a minha modificação, resistência sangramento. Vamos para a principal peça, que é Arsenal Bellstone. É a nova marca da atualização 11. Que uma peça vai me dar regeneração de proteção. É por isso que eu utilizo uma peça da Arsenal, tá, família? Que a build é toda voltada à regeneração de proteção e proteção contra efeitos, tá? Como está vendo aqui. E também a modificação resistência a combustão. Com o talento perfeitamente eficiente. Que ao usar um kit de blindagem, há 75% de chance de não consumir o kit de blindagem. E o bônus de especialização para kits de blindagem aumenta em 100%. Família, se você não foi na Cassie Mendoza, vai na Cassie Mendoza e pega este colete. Está vendendo. Vai vender até terça-feira. Você tem até amanhã para comprar este colete. Está lá na Cassie Mendoza. Caso você não consiga, tem um vendendo também nos vendedores aqui da Casa Branca. Mas já receta hoje, família. Então vai lá e compra um dos dois, tá? Recomendo este colete aqui na Cassie Mendoza, tá? Então vamos para a minha terceira peça. Eu estou utilizando IAL. 10% de proteção contra efeitos em uma marca. Está aí com proteção balística, regeneração de proteção e proteção contra efeitos. Está um pouco miadinho, né? Está um pouco miadinho essa proteção balística. Que é a proteção contra efeitos. Mas está muito god. Este coldre você consegue na zona cega, farmando. Só dropa na zona cega equipamentos IAL. Mas se você conseguiu fazer os pontos de controle no modo heróico, você pode conseguir este coldre lá na sua bancada e você pode craftar esse coldre na sua bancada, tá família? Então, se você não tem crafta na sua bancada ou se você não tem na sua bancada, vai fazer ponto de controle level 4 para você conseguir obter esse coldre na sua bancada para você craftar, tá? O pessoal segue o mesmo padrão, né? Proteção balística, regeneração e proteção contra efeitos, tá? E a minha guarda do imperador, pessoal. Ela não está legal. Está com dano de habilidade. O legal seria aqui, ó. Regeneração de proteção é o que eu recomendo para você. Eu estou em busca, tá? Por que eu utilizo guarda do imperador? Por causa dessa 1% de regeneração de proteção, tá família? Essa guarda do imperador dropa apenas na zona cega. Mas tem pessoas que dizem aí, família, que dropa também onde está Murakami no mapa. Nunca dropei no mundo aberto, mas tem pessoas que dizem que dropa também em mundo aberto. Eu dropei essa aqui na zona cega, tá? Então vamos aqui a minha quinta peça é da Golan. Proteção balística, proteção contra efeitos e também regeneração de proteção. E para a última peça aqui, ó. Da gila guarda. Não é porque é a última que ela seja menos, né? Eficiente. Pelo contrário. Ela é essencial por causa da injeção de adrenalina, tá pessoal? Sempre que estiver a 10 metros de um inimigo, você recebe 20% de proteção bônus por 5 segundos. E acumula até 3 vezes. Se tiver 3 inimigos, 60% vai aumentar sua proteção, tá? Tô com 1.9 milhões de proteção. Então imagine pra onde vai essa proteção, né? Então tá aí, proteção balística, regeneração de proteção, proteção contra efeitos e a minha modificação, resistência sangramento, tá pessoal? Eu utilizo o nosso escudinho lindo, maravilhoso aqui, tá? Escudo do agressor, tá? Que vai aumentar em 7% bônus de inimigo no seu raio, no seu cone, tá? E tá aí, ó. 8% de regeneração ativa. 8% de vida de escudo. E regeneração em coldre, tá? E eu também utilizo a isca, tá? A isquinha, tá? Tá aí, ó. E vamos aqui, pessoal, pros meus atributos. Tá com 41 de chance na minha lei de morte e 50 de dano crítico. Lógico, ela não é voltada pra chance e dano. Ela é voltada pra resistência e regeneração, tá? Veja aqui a minha super 90 também, tá aí, ó. E vamos ver, então, passar aqui os atributos pra vocês darem uma olhadinha. Vou passar mais devagarzinho pra vocês. Olha quanto que tá regenerando a proteção. 80 mil de proteção. 79 mil, 185 mil de regeneração de proteção por segundo, tá, pessoal? Em 10 segundos você vai regenerar 800 mil, tá? Tá muito god, pessoal. E veja aqui o restante dos meus atributos. Vamos aqui para as resistências, pessoal. Tá aqui as resistências. Aí, ó. 66 de proteção contra efeitos. 84 de sangramento. Segue aqui, ó. De combustão, 75%. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é meus status da minha build. Espero aí que vocês consigam fazer essa build. Recomendo, hein, pessoal. Eu recomendo vocês fazerem essa build. E lembrando que o meu SHD já chegou em mil pra você fazer o comparativo. Do meus atributos com os seus. Caso você não chegue ainda em mil, tá, pessoal? Então, pessoal. Essa é a build. Tá aí na tela. Espero que vocês consigam fazer essa build. Recomendo. Você vai jogar muito bem, tá? Vai ficar bem fácil você ficar no PVP. Ter uma sustentabilidade maior. E não morrer facilmente na zona cega. Tá? Você que é do PVE, faça essa build. Vai lá na zona cega e testa. Quer ver, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou me machucar aqui. E vou bater um kit médico. Tá? Bater um kitão médico aqui, ó. Bater um kit médico. Olha como que fica. Olha isso, família. Essa é a build, família. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like de novo. Se inscreva no nosso canal. E compartilha com seus amigos, família. Então, é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tamo junto. E valeu, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal